Música Agora vamos começar a essa festa! What's up gamers? Aqui é a Amida Joker de novo E hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre a raça chamada Char do jogo Guild Wars 2 Bom, os Char foram forjados nessa raça num momento inquietoso e crucial da guerra E é tudo que eles sabem gente A guerra não só define eles, mas como esse quest por dominação é o que motiva eles a continuar no caminho deles E não existe gente, espaço nem pro fraco e nem pro tome entre os Char E a vitória é tudo que importa e deve ser conseguida de qualquer forma e a qualquer custo Bom, como vocês podem perceber, que nem vocês estão vendo aqui na imagem Os Char são uma raça de felinos bem agressivos E eles aperfeiçoaram a arte sangrenta da guerra E enquanto eles são um verdadeiro terror para seus inimigos Eles são aliados bem fodas porque eles formam uma corrente mesmo que não é quebrável de lealdade entre eles Eles são muito leais aos seus aliados E centenas de anos de guerras sem fim Que moldaram a sociedade do Char em si uma sociedade totalmente militar e super avançada Não só militarmente, mas também industrialmente, lá em Chile A cultura deles é dominada pelas grandes legiões, essas legiões altas Que são formadas de pequenas warbands E que vivem e lutam juntos Do mais forte até mesmo ao fazendeiro também Eu queria falar pra vocês Do mais forte até ao fazendeiro dos Char Todos os Char se consideram soldados É isso mesmo Do fazendeiro até aquele cara que é das legiões altas que eu acabei de falar Todos eles se consideram como soldados E os Char já controlaram o seu lar principal, seu lar ancestral Que era Ascamo E centenas de anos atrás teve um rei O último grande rei humano de Ascalon E ele sumonou aquilo que eles chamam de Fonfire Que criou um cataclisma mágico na região E transformou aqueles humanos Que eram dali Em fantasmas vingadores E que até hoje aterrorizam E vivem numa luta eterna e constante De vingança contra os Char Isso tudo, gente, por causa que... Não sei se vocês sabem Mas os Char e os humanos Eles não se dão por causa disso Eles viveram em guerra Por causa do território deles Mais ou menos isso Eles vieram de uma região Os humanos vieram E tentaram levar a região do Char Conseguiram E daí, depois de um tempo Os Char derrubaram uma grande muralha E tomaram o território de volta Bom Enquanto isso aconteceu A legião do fogo Chamada Flame Legion Que é um grupo de feixeceiros Começou a venerar falsos deuses O que causou uma guerra civil Entre eles E as outras três legiões Vou falar um pouco sobre o personagem Char em si Porque quando você cria um personagem Char No Guild Wars 2 Você vai virar membro de uma das três legiões Das legiões altas, que eles chamam E daí você pode se alistar na legião do ferro Que eles que criaram e produziram as máquinas de guerra Eles são os construtores também de Black Cidadão, que é a capital Você pode também se juntar a Ash Legion Que é a legião das cinzas Que são como se fossem praticantes da espionagem e tal De fazer tudo na surdina Ou então se tornar um soldado da grande Blood Legion Que é a legião do sangue E se tornar um Lorde do campo de batalha Da frente do campo de batalha E quando você vai aumentando o nível Você vai começar a ganhar acesso Às armas únicas e fodas de guerra Que são do Char E também pode chamar umas habilidades Para você poder destruir os seus inimigos Somando a sua legião E tal Bom, a sua aventura Quando você cria um Char O Char começa nas planícies de Ashford Perto ali de Black Citadel E um Stronghold E um Stronghold, né? Que a gente chama, né? Um Stronghold mesmo Da legião do ferro E você começa a sua marcha Através do seu destino Para que nada e ninguém Fique no seu caminho Bom, eu queria explicar um pouco para vocês também Sobre a cultura militar da sociedade dos Char Que é uma cultura militar e tecnológica E todos os relacionamentos dos Char São voltados para a guerra E eu queria falar também um pouco sobre a religião dos Char Que é bem interessante Devido à história deles Muitos dos Char Eles abominam religiões Eles não aceitam nenhuma autoridade De nenhum Deus E eles ficam super irritados Se tem qualquer tipo de veneração Ou manipulação De coisas que tem a ver com deuses E o conhecimento dos Char Em relação aos deuses das outras raças Como sendo seres de poder Mas que não valem nada Eles não valem a pena ser venerados Eles reconhecem até Os deuses e entidades espirituais, mágicas Ou sei lá que porra das outras raças Mas eles não ligam Bom, galera Então aproveitar Que eu estou explicando bastante sobre o Char Para vocês E eu vou explicar um pouco sobre Black Citadel Que é a capital dos Char Bom, Black Citadel é como se fosse O quartel general Não só da Iron Legion Mas de todas as legiões aliadas Mas é lá que a legião do ferro Que é essa Iron Legion Fabrica armamentos, veículos e tal E depois despacha Para o campo de batalha E ela é comandada Por Smuldur E esse é o imperador Para a legião de ferro E ela é toda feita de metal É uma cidade muito foda Muito bonita Como vocês estão vendo E é uma das minhas cidades favoritas Para se visitar no Guild War 2 Eu recomendo totalmente um tour pela cidade Os efeitos do ferro brilhando Os efeitos de iluminação Eu achei muito da hora Bom, espero que vocês tenham gostado Dos Char E para finalizar o meu vídeo Eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço Que é deixar com vocês A cutscene Que vocês sempre gostam de ver A cutscene do personagem E eu achei da hora A cutscene dos Char E eu vou fazer aquela tradução simultânea Que vocês gostam E mostrar a cutscene Para vocês dos Char Vamos lá? Eu sou Char Nesse mundo de constante batalha Eu sou a arma mais mortal de todas Eu respeito a autoridade nenhuma A não ser o primeiro de minha legião Com motores de destruição Nós matamos os nossos deuses Nós retomamos nosso território natal Em Ascalon E plantamos banho de vitórias Nas tumbas dos nossos inimigos Mesmo assim Temos que tomar cuidado Porque pode escapar Das nossas garras Vitória A qualquer custo A legião de ferro Tem um grito de guerra Que pode ser ouvido Durante o girar dos motores Das nossas máquinas De destruição Eu sirvo a legião de ferro Eu construo o futuro Eu crio as armas Da nossa supremacia Char Eu ganhei o respeito Dos meus amigos E forjei alianças Que podem passar por todo o tempo A minha legião Tem soluções inovadoras E eficientes E executam Através do ferro Que nós não dobramos Centenas de anos atrás Os humanos tomaram Ascalon da nossa religião E eles pagaram Aquele crime em sangue Mas esse exurbador Lutam com a gente Até mesmo mortas Hoje Combinando Um ataque no Black Citadel De esses fantasmas Cheio de praga E eu fui escolhida Para fazer um forço No campo de batalha Deixe a Ashe Legion Cuidar das sombras E a legião Blood Legion Dar seu sangue No campo de batalha Eu sou parte da máquina Essa é a minha história Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se vocês gostaram Do vídeo Da história do Char Espero que vocês possam Favoritar o vídeo E clicar em gostei Porque isso significa Muito pra mim Bom Nos próximos vídeos De Guild Wars 2 Eu vou tentar explicar Um pouco mais Sobre cada uma Das outras raças Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado E até mais Tchau 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 Tchau